Prezados e amigos internautas, eu saúdo a todos, desejando que as bênçãos de Deus o nosso Pai, do seu Divino Espírito, a bênção de Jesus, teu Filho amado, a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima, o amparo da nossa querida e Santa Vó Rosa e o consolo do santo profeta Irmão Aldo esteja um com todos, alimentando-se e fortalecendo para que sejamos um povo feliz e bem-aventurado. E nestes minutos de reflexão, iremos meditar num nobre ensino deixado por Jesus para Santa Vó Rosa e dele para o santo Irmão Aldo, quando ele assim disse a Santa Vó Rosa, Minha serva, ensine o meu povo a viver. E ela, recebendo de Jesus, subindo ao céu, deixou para o santo Irmão Aldo esta nobre missão de que pudesse ele passar todos esses ensinamentos para que possamos ser um povo vencedores. Obedecendo assim estes ensinos de Jesus, quando ele disse, ensine o meu povo a viver. E ele, irmão Aldo, fazendo a sua parte, cumprindo com gozo e alegria, deixou para todos nós estes nobres ensinamentos para que devemos fazer. Quando assim disse ele, que para vencermos na vida e herdar o reino dos céus, era necessário que cumprisse os dois primeiros mandamentos, que o primeiro, de amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, ao próximo, como a ti mesmo. E ele, irmão Aldo, assim nos ensinou essa grande realidade por 44 anos, ensinando a ter essa honra de respeitar o seu próximo, onde quer que andarmos, quer seja na sociedade, dos nossos lares, na igreja. Deveremos ter um amor muito grande para com o nosso próximo, respeitando-o a todos, deixando assim esse desejo sincero de esse grande respeito para com o nosso semelhante. E não fazendo distinção nem de raça e nem de cor, porque assim poderíamos ter a grande honra de poder entrar na glória celestial e herdar o nosso galardão que está reservado. Porque com este amor puro, fiel e verdadeiro a Deus o Pai e ao nosso semelhante, respeitando a todos que nos odeiam, terão essa grande dádiva de poder receber este ensino nobre do Santo Irmão Aldo e ser vitorioso para todo o sempre. Amém. Amém.